Está pensando em contratar o plano da Porto Saúde Empresarial no Rio de Janeiro? Neste vídeo nós vamos te falar tudo, mas antes de iniciar, eu gostaria de informar que sabemos a importância do seu tempo. Por mais que o nosso conteúdo seja relevante, quando o assunto é plano de saúde, cada empresa e pessoa tem sua particularidade. Quer ganhar tempo? Então antes de assistir esse vídeo até o final, dê um pause, chame um de nossos consultores através do nosso site e envie para eles o que você precisa. Assim, você terá um especialista atuando para solucionar o que realmente você deseja. Fez sua solicitação? Então vamos para o vídeo. Olá! Estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia em mais um vídeo do canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Sou Daniel Cesar, consultor especialista em planos de saúde há mais de 10 anos e neste vídeo da Porto Saúde Empresarial, nós vamos te falar tudo sobre os formatos de contratação do plano no Rio de Janeiro, abrangência, categorias, acomodações, hospitais e laboratórios em destaque na rede credenciada, coberturas, carências, os valores e como contratar sem dores de cabeça, com desconto, cashback e cortesia. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização e após a vinheta, nós vamos te contar tudo sobre a Porto Saúde aí no Rio de Janeiro. Formatos de contratação dos planos da Porto Saúde no Rio de Janeiro Bom, ambulatorial hospitalar com obstetricia, é necessário o mínimo de 80% dos vinculados ao CNPJ aderirem ao plano. Abrangência, categorias e acomodação dos planos da Porto Saúde no Rio de Janeiro. As categorias dos planos da Porto Saúde possuem atendimento em todo o território nacional. Os planos da Porto Empresarial possuem as seguintes categorias. A categoria bronze e prata, que há opções de apartamento e enfermaria. Enfermaria é o quarto compartilhado com até duas pessoas. E nas categorias ouro e diamante, as acomodações são apartamento. O apartamento é o quarto individual que dá direito à acompanhante 24 horas. Dúvidas sobre as categorias, acomodações da Porto Saúde ou qualquer outra dúvida sobre plano de saúde, basta você buscar, compare plano de saúde e o tema que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Rede credenciada da Porto Saúde. É empresarial em São Paulo. A Porto Saúde oferece uma excelente rede credenciada em São Paulo. Eu vou citar os destaques, pois a rede é muito extensa. E caso queira a rede completa, basta solicitar com o nosso time, através do nosso WhatsApp. Os hospitais em destaque da Porto Saúde são Coberturas e carências dos planos da Porto Saúde no Rio de Janeiro. A Porto Saúde oferece todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. Suas carências seguem os padrões para novos clientes. E a Porto Saúde reduz as carências para planos compatíveis com o seu, ativos a mais de 6 meses. Converse com a nossa equipe, veja como ficam as suas carências nos planos da Porto Saúde. Valores da Porto Saúde no Rio de Janeiro. Bom, antes de eu começar aqui a falar sobre os valores, eu vou te informar que se você achar o preço inicial elevado, chame a nossa equipe para nós estudarmos a melhor opção de plano de saúde para a sua empresa. E lembrando que todos os valores e informações desse vídeo podem sofrer alterações sem nenhum aviso prévio. Bom, continuando, no plano Bronze Brasil, em enfermaria os valores estão a partir de R$ 241,53, na faixa etária de 0 a 18 anos e com 20% de coparticipação. Já no plano Ouro Max, uma das categorias mais altas do plano, os preços estão a partir de R$ 617,93, também com 20% de coparticipação e para a mesma faixa etária de idade. Benefícios da Porto Saúde no Rio de Janeiro. Além da qualidade que a Porto oferece para os seus beneficiários, ainda ela traz muitas vantagens, tais como coleta domiciliar de exames, sessões de quiropraxia, desconto em medicamentos, programa de planejamento familiar, controle e prevenção de estresse, psicólogo online e reembolso para consultas médicas que vão de R$ 95,04 até R$ 714,40. Quer saber sobre todos os benefícios da Porto? Fale com o nosso time agora mesmo. Agora lá vão cinco dicas de extrema importância para você contratar o seu plano da Porto Saúde sem nenhuma dor de cabeça. A primeira é que você deve escolher uma corretora de confiança e especializada em planos de saúde. A segunda dica, Pesquise e reclame aqui dessa corretora. Terceira dica, Verifique as avaliações no Google. Quarta dica, Pesquise se a corretora possui processos no site JusBrasil. Quinta dica, Confirme se a corretora tem cadastro direto e ainda ativo na SUSEP. Seguindo essas dicas, você minimize muito a chance de sofrer alguma fraude ou erro na contratação do seu plano de saúde. E a compare orgulhosamente, possui todos os requisitos citados, além de estarmos entre os campeões de vendas e dos principais produtos de saúde nos últimos cinco anos consecutivos, somos a corretora mais bem avaliada do Google. E ainda possuímos um programa exclusivo de fidelidade para os nossos clientes. Garantimos também a excelência em nosso atendimento. E mais, descontos de até 40% na primeira mensalidade. Se desconto se altera de acordo com o plano contratado, tudo bem? E aí, você contaria com toda a segurança dos planos da Porto Saúde para cuidar da saúde da sua empresa? Vai deixando sua resposta ou dúvidas aqui nos comentários? Também teremos o prazer em sanar todas as suas dúvidas. E aproveite também para deixar já o seu like, pois ele é de graça e nos ajuda bastante. Além disso, o YouTube pode recomendar o nosso vídeo para mais pessoas que possam se beneficiar deste conteúdo aqui. Siga também os nossos perfis no Instagram comparesegurosoficial Daniel Cesar, compare planos de saúde e Rafael Yamamoto, plano de saúde. Eu vou ficando por aqui, deixando com você, é claro, o meu forte abraço, ansioso para encontrá-lo no próximo vídeo e não se esqueça, compare planos de saúde, compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.